Olá, sou Rafael Gnutz, meu especialista em peixes. Para variar e surpreender no churrasco, uma excelente dica é o peixe, que podem ser escolhidos conforme a época do ano ou região do país. Tanto nas espécies de água doce ou nas espécies de água salgada, uma dica bacana é assar o peixe inteiro ou mantendo o filé, sempre mantendo a pele para baixo. É importante também pincelar um pouco de óleo na grelha, para evitar que o peixe grude. Outra opção bem legal, para quem não gosta tanto da pele, é cortar o peixe em cubos e utilizar espetinhos. Quer surpreender ainda mais? Utilize um polvo na grelha, ele deve ser cozido antes e grelhado com as ventosas para cima. O bacalhau também fica incrível na brasa. O ideal é manter a pele e sempre pincelar azeite durante o cozimento. Quer mais dicas? Fique ligado na segunda temporada do Cozinhando no Supermercado no Discovery Home & Health.